Oi gente, tudo bem? Aqui é o Guilherme trazendo um vídeo de Minecraft. E a gente tá conseguindo o Pedrinha HLN. E também estamos com o Gustavo. Hi. Felipe. Arigato. E Pedro. Hello. Ih, bugou. Ih, bugou. F5. Então, tá apertando F5? Ah. Desculpa gente. Ih, travou. W. W. Ah, valeu. Ah, travou. Ah não, tá. Perça W dois vezes. Fala aí pessoal, que o Pedrinha HLN tem vocês mais um vídeo de Minecraft. Calma, né Pedro? Claro que é lá. Então, a gente vai... Quem vocês querem essa série? Então é só botar nos comentários aí. Tá bom? Olha, a gente tá trazendo um vídeo de Minecraft porque estou na casa da minha avó. E eu estou fazendo esse vídeo. Mas, na minha casa não tem Minecraft. Então eu preciso vir para a casa da minha avó todo dia para fazer vídeo para ver vocês, ok? Então, vamos nos continuando. Bom gente, a gente mora em apartamento e minha avó mora em um andar e a gente mora em outro. Por isso que é rapidinho. A gente não tem que ficar indo de carro até os lugares. Tá bom gente? Só para falar isso... É... Então, a gente estava querendo fazer o seguinte... Vocês... Vocês gostam de... Uncharted? Botem aí qual os vídeos vocês querem. The Sims, a gente vai fazer até hoje. The Sims, tá bom gente? The Sims é... Eu acho... Terra Pixel. Eu acho. A série... A série... Eu quero... A série Skyrim. Skyrim. É... Tá bom gente, Skyrim. Amor, gente, a priminha dele tá falando que é Skyrim Ah, Daniele Mas eu quero Skyrim Ah, Daniele, depois eu falo com você, Daniele Bota Skyrim, Daniele Não, Daniele Eu quero jogar Para Ela é chata pra caraca Manda ela embora Vai, sai, sai, sai Então, gente Ô, Pedro Por que você tá Me cutucando? Pronto, ok Então vamos andar Vamos andar, vamos andar Vamos fazer o que? Vamos fazer agora Uma espada de madeira Espada, yeah Então, o que a gente vai fazer? E agora vamos fazer uma caraca de madeira Não sei, mas eu sei que ela tá aqui Vindo toda hora, tentando fugir Então Mate E agora a gente vai matar uma carinha Morre, Josh, morre Gente, se der até Deve ter para fazer um vídeo Eu acho que a gente Dá até para fazer um vídeo Dos animais, né, Pedro? Eu quero o Skylin Skylin Oh, Gustavo Oh, Gustavo Manda o Daniele embora Vai, sai Ela foi embora Ela tá chorando Ela tá chorando Que a gente vai fazer uma série Dos modos animais Ela tá chorando Sem mod? Ela tá chorando Sem mod? Com mod, né? Ela tá chorando Qual o problema dela? Não disse quanto é Não, mudou a versão É aquela Skylin Mudou a versão aí Não tem o mod Para essa função É aquela Skylin Gente, eu tô perguntando Eu tô perguntando Vocês querem mesmo É Eu posso fazer um vídeo Ela voltou de novo F.O.S. Stars Ninja for Speed É Outro negócio Qual o outro vídeo? É, você pode me dar uma sugestão Para a gente fazer É Uncharted Uncharted? Star Wars Force Unliction de dois Vai, não tem que Star Wars Force Unliction de dois E Skylin Para Tá, a gente vai fazer Skylin Skylin Gente, quando lançar O Pokémon XY Eu vou fazer A gente vai fazer Uma série Ó, pra 3DS Ei, Pedro Ela tá chorando Peraí, como é, tio? Fecha a porta aí, Pedro Não, não dá, não Por quê? A gente vai fazer um buraco Mais ou menos Uma escada Segura Uma escada Seis minutos acaba Que eu já tô cansado De ficar com a mão Seis minutos acaba Aí, Pedro Segura aí, né, Pedro? Segura Segura Quando você estiver cansado, Gustavo Aí Vai acabar em seis minutos Vai acabar em seis minutos Rápido, aproveita aí Aproveita Do minerar Do minerar Que diamante? Gente, vai ter que cortar Esse vídeo A gente não vai cortar Um tá jogando E um tá assistindo Eu tô Tem que gravar Então esse vídeo Pedro tá jogando E Guilherme tá assistindo Então esse vídeo Ficou horrível, gente A gente vai mandar Assim mesmo pro YouTube Pelo menos ele tá minerando Sem tosas, sem nada Então a gente Fica por aqui Fica por aqui Tchau, galera Até a próxima